E aí Estamos junto salve salve galera estamos com mais um vídeo mano viemos aqui trocar o óleo trocando o óleo da cansada ali o brother que trocou ali ó como é seu nome tio John cara deu grau aí na cansada vou marcar o dia para vir fazer revisão aqui galera a revisão aqui no grau conhecer agora depois eu venho aí depois eu venho aí para gravar algo mais interessante aí para galera viu valeu pai tamo junto é isso aí galera vamos lá vamos que vamos o paciente você não tem capacete e a a minha esse capacete passageira irmão na moral o tio aqui ó na moto aí é tão porque esse freio aqui, ó. Barriada, né, mano? Essa moto tá cansada demais, pai. Aqui é a cansada da barria. Mais cansada que ela não existe. Já tá bom, Jair. Valeu, tio. Obrigado. Tamo junto. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega algum cliente aqui descendo. Correria não para, né, pai? Vamos lá. Estamos aqui no cabrito, pessoal. Ih, rapaz. Partiu a corrente. Deixa eu botar no neutro aqui. Nem demorou. É, eu tava lá agora. Vamos voltar que nem patinete. Valeu, pai. Esse aqui vai ficar top, mano. Esse vídeo. Que nem patinete. Só que eu tô apertando a embreagem. Troquei o óleo, galera. E... Corrente partiu. É brincadeira. Bora. É brincadeira. Eu vou... Eu vou... eu tio fio atraso fio tá gravando ai ai O cara bota a trava ali, pessoal É, mano, aproveitando que já Quebrou mesmo, coloquei um kit novo, ó lá Kit zerudo, cheirando a leite Bota só um óleozinho aí, né, pai? Já foi Ó lá Cansadinha Tô dando dor de cabeça É isso aí, galera Troca de óleo feita com sucesso Mano Troca de óleo não, troca da corrente Aqui foi o caminho que eu percorri, ó lá, trava aqui, ó Olha isso Vocês estão vendo? Aqui, pessoal, ó Viu até aqui e partiu, mano Cê é maluco Olha lá, partiu até a ponta aqui, ó É Opa, jogar pro canto Tirar do meio da pista aqui Isso aqui pode entrar no pneu de um carro Ou de uma moto Ali não faz tanto problema, não É isso Agora estamos com o kit novo Relação nova A moto parece até que ia andar mais, né, mano? Cê é maluco Mas foi bom, galera Foi bom Olha isso Subúrbio ferroviário Ficou top Gostei Vamos voltar lá pra calçada Aí você pega outra corrida E é isso, mano É isso De gastar dinheiro mesmo A gente tá na correria Trabalhando A moto exige também Manutenção Graças a Deus Quebrou ali na Na frente da oficina Praticamente Então Dos males o menor, né? Não fechou Dos males o menor Graças a Deus Pronto Manda um salve pra galera Aqui logo, né, mano? Salve pra todos vocês Salve aí também Pra galera do TikTok Tá todo mundo aqui Olha lá Quanto é que eu tô no TikTok 113 mil inscritos aí 113 mil seguidores No TikTok Todos os vídeos aí do canal Todos os meus vídeos aí Do canal estão aqui, ó E a galera tem curtido bastante Olha isso Amara que vocês Estão já vendo aí É 113 mil Vamos lá E aí, tio Como é que tá esse corre? Ah, tá devagar Hã? Tá devagar, né, mano? Ah, tá Tá pra todo mundo, mano Tá pra todo mundo Todas as áreas Tão barril, velho Movimento fraco Ai Vamos lá Vamos lá Vamos dar um salve pra galera Aqui, ó Cláudio Amar Silva Clóvil Do Lobo Salve Genilson Salve Cleuton Salve Luciano Salve Antônio Oliveira Salve Matheus Souza Salve Luciano Júnior Salve Elon Salve Vanessa Fernandes Salve José Santos Salve Brenda Jéssica Salve Cristof Eu nunca acerto Falar o nome desse cara Sami Salve E abriu o sinal Hã? Ó lá O iFood Galera do iFood aí Fazendo Altas entregas Hã? É isso aí, mano É isso aí O corre não para Vamos na correria aqui também É isso aí A moto dá até um upzinho, né? Dá um gászinho melhor Quando você troca o kit Relação Na verdade Gostei, viu? Gostei Eita 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 Ui Lobidata Último Ui É fresquinha Boa aqui, mano Estamos chegando aqui no Lobato Meu véi Meu véi É isso aí, galera Já voltamos com a corrida Do aplicativo Ubermoto Fiquem ligados aí Valeu Tamo junto Já, já pegamos Deixa eu ver aqui É isso aí, galera Já pegamos uma corrida ali Larissa Vamos lá Vamos levar ela lá no Uruguai Algum lugar do Uruguai Estamos aqui na Baixa do Fiscal Suburbana Vamos lá Vamos pegar Essa passageira aqui Corre e não para, né, mano? Vamos recuperar o Prejuízo lá, né? Caracola na Esquerda Sério? O usuário cancelou, véi? De novo, mano? Isso daí não dá Para ficar assim, não, né? Ubermoto Como é que pode isso? Em pleno deslocamento O cliente cancela Não ganha nada Barril, hein? Vamos rever isso aí Porque não está dando certo, não Está dando certo mesmo Poxa, véi Na moral Na moral Olha lá Aí a API Ondina Nada Correio 5km, galera Olha lá 5km para pegar a corrida ainda Dá certo, não Olha lá Uma sal que está Isso aqui, papai Na corrida ali pertinho O cara vai e cancela Menos de Menos de 800 metros Para pegar o cliente, véi O cara vai e cancela Aí uma de 5km Mãe 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 Tchau, tchau.